Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rator da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje, embora ele não seja um vídeo de artigo, é um FD de filme, por que não é um vídeo de artigo? Porque eu fiz um vídeo semana passada, que o artigo ainda não saiu, ou seja, está em stand-by, e esse anime em específico que eu vou falar de hoje, que no caso é o Flavors of Young, ou Yo... Ah, Sabores da Juventude, tradução brasileira, porque eu vou errar a pronúncia. Ele é um filme com direção chinesa, então ele é japonês, chinês, com o título em inglês, porque ele foi lançado na Netflix, então você precisa ter uma interculturalidade no filme, querendo ou não. Mas voltando, esse filme já foi feito artigo há um tempo, quando lançou, por um outro membro do blog, então eu não posso fazer um artigo por cima. Também nem sei se eu gostaria de fazer. O filme é composto de três, digamos, ovas, ovas individuais, na China, né? O cenário é na China, com personagens chineses e com nomes chineses. Cada ova tem 26 minutos. São ovas que não se interconectam, que tem um tema central de eixo. Esse é o ponto. Tem um tema central e o tema é a juventude e os dilemas da juventude. Vou passar pra vocês direto na tela, porque é mais fácil. Aí eu corto a webcam e passo pra vocês dão uma olhada. Aqui tem a Moniquipédia, o Flavors of Yotes. Yotes, né? Enfim, Sabores da Juventude, ou Gostos da Juventude, Paladar da Juventude, sei lá. Vocês podem ver aqui tudo o cast do filme, né? Principalmente aqui no lado direito. Diretor, produtor, quem estrelou, blá blá blá. Aí vocês veem o nome, né? O primeiro dos ovos de 26 é tipo macarrão, rice noodles. É tipo... eu não sei, acho que macarronada. Mas de um modo de outro, o tema central é de fato o sabor do alimento no decorrer. De N pessoas que preparam esse alimento pra um jovem, né? O jovem come o mesmo prato em vários momentos da sua vida. E em cada momento ele tem um sentimento específico em relação a esse prato. Em relação às memórias e ao contexto onde está se alimentando. Eu já explico melhor isso. Aí tem o Little Fashion Show, que é uma moça modelo no auge da carreira. E é sua irmã, que aparentemente mora com ela, porque teve problemas de separação dos pais. E elas são amigas e tal. E como funcionou o momento da carreira dessa modelo. E o terceiro, Amor em Xangai, é um arquiteto que desenvolve projetos relativos ao seu passado também, né? Ele quer reurbanizar uma área que estava sendo já reurbanizada. Ele quer tomar posse desse projeto pra construir uma coisa muito particular para ele. Já que foi onde ele cresceu e nasceu, assim, né? Onde a família dele inteira morava. E é bem interessante esse aqui também. Porque tem todo um paradigma dele com os amigos de infância. E com o primeiro amor da vida dele. Junto a todos os conflitos que ele teve antes de conseguir, de fato, sair pra faculdade, né? Antes que quando ele ainda estava no colegial. Então são esses três, né? Esses três filmes de 26 minutos que compõem um filme completo. Com um tema geral, que é Sabores da Juventude. Aqui eu vou usar praticamente a referência pra pronunciar os nomes dos personagens. Esse lugar aqui, porque eu vou errar toda a pronúncia. Mas é essa. Então eu vou cortar aqui pro vídeo de novo. E é isso, pessoas. O primeiro filme, então, vai ser sobre a perspectiva de um rapaz. Eu ouvi o nome agora. Chamado Xiaoming. Xiaoming, ele é... Ele percebe a cidade como um lugar apático. Onde as pessoas não percebem o gosto das coisas. Onde é tudo muito mecânico. Onde tá tudo automático. E não tem mais um preciosismo, um sentimento. Onde as... Enfim, tá tudo cinzento. Ele mora na cidade. A cidade é cinzenta. Aí ele lembra da infância dele. Quando ele comia macarronada. Feito por uma lojinha caseira. Com ingredientes caseiros. Nada processado. Nada industrializado. E o gosto era muito bom. E ele comia com a avó dele. A avó dele não fazia. A avó dele comprava. E ambos comiam isso de manhã, né? Sempre de manhã. Enfim, tinha um ritual particular de ambos. E é uma coisa muito afetiva. Que ele lembrava do gosto. Do quanto era gostoso comer aquilo. Do quanto era prazeroso interagir com a avó dele. Quando ele era mais novo. Uns sete anos, oito anos. E esse prato. Que ele gosta muito, né? Que a avó dele literalmente o instruiu no prato. Não instruiu, não. O apresentou ao prato. Então ele tem uma grande carga afetiva nisso. E depois ele vai num restaurante com uma adolescente. Um outro restaurante já. Porque esse restaurante inicial fechou. E os donos foram embora. E esse outro restaurante tem um gosto diferente. E não é ruim também. É um gosto diferente. Aí tem toda uma relação dele ir num lugar ali. No colegial. Se alimentar. E é o lugar onde passa a menina que ele gosta. Passa de bicicleta ali. Porque ela vai pra escola por aquele caminho. Então ele dá uma stalkeada. É um momento afetivo pra ele da infância. Então é um momento que significa alguma coisa pra ele. E depois tem a fase adulta. Onde ele come isso num restaurante. Com ingredientes preparados. Já tudo industrializado. Tudo meio que pré-pronto. O gosto é mais ruim ainda. Ou seja. O sabor vai decaindo conforme ele envelhece. E a própria vida dele vai ficando apática conforme ele envelhece. Ele vai perdendo as cores. Ele vai se tornando uma pessoa mais cinzenta. Em ambientes mais cinzentos e urbanizados. Então não é uma crítica. É só um processo mesmo. É o processo do Xiaoming. De interação com a cidade. E de reflexo na nostalgia da sua vida original. Numa cidade pequena. Ou seja. Da cidade grande. Que ele agora tá quando já adulto. Se formando na faculdade. E a cidade pequena. Que é de onde ele veio. E ele pensa de onde ele veio. Através do seu amor. Por esse prato de comida. Em específico. Cultural. Chinês. E dá dó da avó dele. Porque a avó dele tá velha. E acaba morrendo. Enfim. É só de um processo mesmo. De auto-nostalgia. É simples. Não é muito complicado. E não é profundo. Não é elaborado. É simplesmente. Pequenas. Eventos cotidianos. Que aconteceram. Em relação a esse prato de comida. Ou seja. Os conflitos familiares do restaurante. Que oferecia. Pra ele esse prato de comida. Quando ele era criança. Os conflitos familiares do restaurante. Que oferecia esse prato de comida. Quando ele já era adolescente. E a ausência completa. De conflito familiar. Porque é empresarial. Um restaurante. Onde não tem mais. O contato humano. Onde você nem conhece. As pessoas que estão te servindo. Onde você não tem mais. O trato com o outro. Você tem uma distância. Muito grande. E essa é a terceira. Por isso que também é frio. E essa é a terceira. O momento do prato de comida. Ou seja. Um prato de comida. Uma receita. Em determinados momentos. Do espaço e tempo. Ganhando. Ou perdendo propriedades. Isso é legal pra caramba. Pra refletir. Mas o anime não reflete. Porque é só uma história. De pôr informação. Você que enfim. Quiser refletir sobre isso. Sobre como a comida. Se transforma junto ao ambiente. E o como ela é preparada. Quais os significados da alimentação. O como você se alimenta. Se você se alimenta com sua família. Se você se alimenta. Junto a um bar caseiro. Mas que agrega. Que é acolhedor. Ou quando você se alimenta. Simplesmente por se alimentar. Numa cidade grande. Entendeu? É um ponto de reflexão. Mas não desenvolvido. E é legal. É bacaninha. É o mais fraco dos três. Mas é bacaninha. O segundo. Que é a história de um dia de modelo. O inglês fica. Como a Little Fashion Show. Um pequeno show de moda. Little Fashion Show. Minhas pronuncias são horríveis. Eu sei. Mas de um modo ou de outro. Nesse segundo. Temos dois protagonistas. Embora um mais preponderante. Que é a Ilin. E a Lulu. Lulu. Com o mesmo tom mesmo. Só que não seguido. Lu e Lu. Então dá um pouco. Uma pequena pausa. Que é a irmã dela. Mais nova. A Ilin. É uma modelo. Que enfim. Acendeu na carreira. E fotográfica. E também de. De palco mesmo. De palco não. De passarela. É uma modelo que. Expõe roupas de estilistas. E ela está meio que. Num ponto de crise ali. Onde ela está vendo a nova geração acender. E ela está se tornando a outra geração. A geração mais velha. A geração mais velha em moda. É descartável. Moda tem um limite de tempo. De existência. A pessoa aguenta na carreira por um tempo. Ela não é tão velha assim. Ela tem vinte e poucos anos. Só que ela entra em um conflito psicológico. Onde a nova geração começa a ganhar os holofotes. E ela tem que se esforçar muito pela carreira. Mas é um esforço pouco reconhecido. Porque ninguém sabe o quanto ela se esforça para se manter no topo da carreira. E ela está em crise. Mas a carreira dela não está. Não parece estar prejudicada. Só ela está em crise. Não é uma carreira dela. Ela entra em crise com a irmã dela. Que é uma adolescente. E fim do colegial. Acendendo na carreira de costureira. E também estilista. Ela quer se tornar uma pessoa que faz roupas para a irmã mais velha. E é muito bonito a relação das duas. Onde uma cuida da outra. No sentido bem de irmão mesmo. Não com tanto conhecimento. Mas uma coisa mais de laço familiar conflituoso. Não é aquela coisa afetuosa. Mas aquela coisa sempre que tem muita rusga. Muita coisinha. Sabe? De ponto de fundo. Então é interessante que ela, embora cuide da irmã mais nova. Quem está cuidando dela é a irmã mais nova. Ela pensa que cuida da irmã mais nova. Mas toda a estrutura emocional. A estrutura familiar. É a irmã mais nova que põe para ela. Que ergue ela. Que eleva ela. A irmã mais nova faz a psicologia dela se estabilizar. Mas para além disso. Desses conflitos entre gerações. É mais mesmo esse dia a dia dela com o modelo. Fracassando ou indo bem. E entrando em colapso. Por esse excesso de esforço. Ela se esforça demais e colapsa fisicamente. E é um momento tenso na vida dela. Mas depois ela se reergue. E as coisas ficam bem. Fica tudo legal. É tudo de boas. E é uma coisa mais de relações entre amigos. Ou no caso entre família. E ele também é fraco. Igual o primeiro. Não tem nenhuma grande reflexão sobre nada. É só uma interação de irmãos. E de motivações e influências de irmãos. Uns nos outros. É uma relação de irmãos mesmo. É bem isso a ideia. É bem isso mesmo. Esse segundo filme ele não seriamente cativa. Embora eu goste dos dois personagens. E o terceiro é um que dá um pouco de raiva do protagonista. Que é o Li Mo. E seus dois melhores amigos. Que é a Xiao Yu. E o Pan. O Pan é homem. A Xiao Yu é uma garota. Acho que dá pra... Porque Pan é um pouco ambíguo, né? Mas... Esse Li Mo, ele tem uma paixonite com a Xiao Yu. Que ela também gosta dele. Só que eles não conseguem se enquadrar pela família. A Xiao Yu, ela é pressionada pra ir pra um colégio de elite. Uma faculdade de elite. Pra ela ganhar alguma coisa na vida. Pra ela ser alguém na vida. E ela percebe que os outros amigos dela vão ficar pra trás. Vão ficar na região. E ela pensa... Cara, eu não quero ir sozinha. Acender na vida. Enquanto as pessoas que eu gosto. O meu contexto. Fica pra trás. Já o Li Mo percebe que ela vai acender. E tenta correr atrás dela. Ou seja, ele se esforça pra caramba. Sem falar pra ela. Pra ele ir na sombra dela. E nos percorrer, né? Seguir ela. Pra futuro que ela vai ter. E... No colegial. Na faculdade, no caso. E aí tem uma coisa engraçada. O Li Mo, ele avança demais. E a Shao Yu, ela perde a motivação. E ela retrocede. Aí ele consegue o objetivo que ela deveria conseguir alcançar. Por causa da família dela exigir. Enquanto ela não consegue esse objetivo. E ela fracassa. E ele acaba sendo impulsionado pra frente. Porque ele tava perseguindo ela. E ela, por não querer, enfim... Perder o vínculo com esse ambiente. Com os amigos. Com a paixão da vida dela. Ou seja, não ficar afastada do Li Mo. Ela acaba meio que se auto-sabotando. E não conseguindo ascender. De maneira estudantil. E não passa nessa faculdade. E ela tem uma vida um pouco mais caseira. Um tanto quanto mais humilde. Enquanto o Li Mo, ele de fato vira um grande estudante. Um grande profissional. Só que ele acaba tendo que se mudar com a família dele. Pra nova cidade. E pra frequentar, né? Pra ter uma carreira. Enquanto ele abandona a Shao Yu. A Shao Yu iria abandoná-lo. Mas quem acaba abandonando ela é ele. E há um monte de conflito emocional. Onde eles não conseguem ser sinceros um com o outro. E ficam anos e anos eles separados. Embora gostem um do outro. Aí quando ele consegue se formar. Ela acaba viajando pros Estados Unidos pra estudar. Então quando ele iria voltar pra vida dele. Após a conclusão da faculdade. Ele não encontra mais ela. Porque aí sim ela acabou se distanciando. Porque ela tinha uma ambição de estudo e tal. E conseguiu concretizar. Aí posteriormente, depois que ele já tem aplicado. Aplica o projeto dele de reurbanização do lugar ali onde ele nasceu. Era um cortiço aí. Vira um lugar urbanizado. Vira um hotel. Com algumas peculiaridades. Ele retoma toda a relação dele com o Pan. Um grande amigo também da Citril. E ela volta dos Estados Unidos. E aparentemente eles de fato atam um ao outro com o seu sentimento afetivo. E a relação deles aparentemente se desenvolve. Então essas são três histórias de 26 minutos. Essa história é a terceira mais, digamos, empática. A primeira é muito de contar, assim. É uma narrativa de contar as coisas. Sem nenhum tipo de real engajamento do protagonista. A segunda também não tem um real engajamento. É mais você ter empatia por um cenário específico do momento da vida das duas irmãs. E a terceira, de fato, tem uma conclusão e algum engajamento dos personagens em transformar a realidade. Ou não é uma narrativa e não é uma situação específica. É uma situação a mais longo prazo. Onde tem transformações e timeskip, né? Tem lapsos de tempo. A terceira é um pouco melhor. Eu não gosto do personagem da terceira. Eu não gosto do Limô. Mas tudo bem. Não faz mal. Eu não sei se é bom ou ruim esse filme, né? Gostos da juventude. Essa coletânea de três. Eu achei bacana. Achei divertido. Mas é bem daqueles passatempos, assim. O legal é que a animação chinesa. Acho que, em grande parte, é uma cooperação, né? Uma animação. Uma cooperação. Uma coprodução. China-Japão. Isso é importante porque a China está ascendendo no ramo da animação, né? Eles estão fazendo alguns animes tentando se consolidar como um nome novo no campo da animação. Eu não estou vendo muita animação chinesa, mas eu quero que, de fato, eles amadureçam e consigam fazer coisas com a sua personalidade. E com uma boa narrativa que consiga ser, enfim, empática e também trazer o público, né? Fazer o público se apegar a ela. Que nem a do Japão. Mas a maioria dos animes japoneses que eu já vi são animes que eu não dei grande valor. Eu não achei grande coisa. Eu não tive... Eu não consegui me vincular com grande facilidade. Mas também é um pouco de preconceito e vício, né? Porque eu sou muito ligado à linguagem japonesa e não à linguagem chinesa. E esse filme, ele dá uma boa zona de transição, meio termo, entre linguagem japonesa e linguagem chinesa. Ficar mais ou menos no meio termo mesmo. Isso é interessante de ver. Então, pra quem gosta de animação, entender o meio campo, entender a animação chinesa e a animação japonesa. Pra se pá, ou se conseguir consumir ou interagir com a animação chinesa. E o que ela pode propor pra nova geração dos animadores. Ou pras novas animações futuras que vão ser feitas lá. Então é isso. É mais ou menos isso. Porque a grande maioria da pessoa que se dá a estrutura pra esse anime, eu acho que é do Japão. Então ele fica com uma cara mais japonesa do que chinesa, infelizmente. Mas eu espero que uma hora fique mais, se possível, chinês. E é isso. O filme tá na Netflix. Eu demorei uma cara pra conseguir baixar esse filme. Porque eu não tenho Netflix. E ficou literalmente anos tentando baixar do Fonsuber. O Fonsuber nunca deixava dar. Ele tinha terminado a tradução. Mas ele não liberava o arquivo. Aí eu baixei pro outro lugar lá e deu certo. Porque acontece, né? Mas eu tava em stand-by, assim, esperando o anime pra ver. E é um anime que eu tenho uma história de raiva. Porque eu queria ver quando ele lançou. Acabei vendo agora, só. E é uma coisa mais pra, enfim, falar que eu vi e entrar em diálogo com as pessoas ao redor. E o que significa o Sabores da Juventude. No caso, o primeiro filme que é o filme que meio que dá o nome pros três filmes, né? Ele tem muito mais vínculo com o enredo do que propõe o título central. O segundo, ele dá uma pincelada. E o terceiro, ele também dá uma pincelada mais no sentido mais de... Do quanto a juventude é importante, é mais o primeiro e o terceiro mesmo, né? O quanto a juventude impacta no futuro e como consequência para o futuro. No primeiro, junto à alimentação. E no segundo, junto à escolaridade, ao estudo. E a relação de conflitos entre objetivos futuros. E de família também interferindo nos seus objetivos futuros. E é isso. O artigo, no caso, eu posso até linkar aqui. Acho que dá pra me linkar, mas não é meu o artigo. É de um outro menino que nem tá mais participando do blog. Mas vejam o filme. Acho que quem tem Netflix, quem não tem, dá um jeito. Mas vale a pena. E, como eu falei, é um filme que te dá uma experiência da zona de meio campo entre animação chinesa e japonesa. Que é importante. Mas é um filme bem normal. Não brilha em nada. E é isso. É um filme bem normal. Obrigado por me ouvir, pessoas. E até o próximo vídeo. Falou.